E quero te dar as mãos da terra, que são as igrejas de ordem, eu sou o pai da terra. Você vai dizer, olha, esse negócio dessa promessa, eu não sei esquecer mesmo, deixa de lado, esquece, acabou, eu que vou você fazer assim, eu que vou você fazer nada, porque você está esperando eu fazer, você não vai alcançar, porque você está esperando eu fazer, eu vou mais você. Tem tanta gente querendo colocar eu sou da parede, querendo dar uma troca perda. 50 segundos atrás, só tem muita coisa, 300 minutos atrás. Agora, tem uma conversa, que a preceira até para a igreja, e a preceira de Sao, que vai presidente de Sao. Agora tem uma conversa, e Sao na igreja, que não acreditava, que não conseguia a promessa, agora olha para a igreja. o negócio seguinte, Adão, Ismael disse a cara que diz, eu não quero mais, e manda ele se embora. Adão, dói o seu coração, porque Ismael não tem afiso dele. Ele dá apenas uma botiga de água, e um somato para que ele trouxeram a minha água. No mesmo caminho, acaba a água, acaba o povo, no meio do deserto, a cara gosta de desesperado, eu não posso dormir, chorando toda a estrela, com fome, com fome, mas ela fala que ela deixa os mael, ela fala um pano para não ver o seu filho morrer, para não ver o seu filho, porque ela não aguenta mais, porque o filho do menino está desesperada, ela não tem pó, ela não tem água, para não ter a fome, para não ter a feia, ela começa a lamentar, o homem gosta para o seu filho, a filha fora dos fãs do menino, foi como um robô fixe, de Deus ele levanta no trono, eu vi um rosto de hora, o caralho de VH, ropa de festa, foi que eu vim pro chão do menino, e eu entro lá, preparei pão e água, fez o tempo da coisa, eu cheio de Deus ele levanta no trono, foi gado da sua amigação, foi gado da sua e as 캐� mathematicsas e são oferecentes, eu estou morrendo sobre ele na cabeça, sombrouェ, przez o mal, når cras, pro caminho, semelh .. em seguida uma amigá, eay se vê a cornação, eimtomeme, até N 되어 da somralhas cross Cond эту doutora em água, por ter leur reencaro na cemitério, você não vai correreno pasem, você não a cortar e nem se na não, eu fiz de uma conversa, meu direito de sábado, não , Eu sinto que o mal acontece. Eu sinto que o mal acontece. Irmãos, eu olho para a história um por um e uma partilha de água, não seria o suficiente para se ensinar aqueles dois marcos. Faça-me os santos, Deus tem-se uma promédia sobre a vida de Abraão, que não tem nada para lá, porque a gente tem idade de Deus, Abraão, não tem tudo que lhe faz. Abraão, que afirma! Abraão, que afirma! Abraão, que afirma! Eu acho que Deus te Zucumou, meu Deus! Deus é muito crente, não acho desespero. É que ele já confia no Deus que me chamou ele. Porque ele cria uma promessa. Ele confiava em Deus. Falou em Deus. Aí está que Deus te marcha. Ele confia em que o assunto não passa. Acabei a carença e a fé. Eu leio em que o Senhor se engrou. E ele considerava em que o coração. Abraçado o cavalo. Preparam a mão na cara. Mas a vitória entrou. Está na hora de Deus te aprendeu. Está na hora de Deus te aprendeu. Está na hora de Deus te aprendeu. Aglomiar o Deus te chamou. Deus te chamou a fé. Ele encontrou a benita. Deus te chamou a fé. Ele encontrou a benita. Nem demorando. Deus não vai a fé. Vou dar com a tua palavra. E esse dizem. Eu sei a sua filha. O Deus tem que fazer quatro horas, é que é para conduzir a terra. Agora, o Deus tem que fazer uma coisa, Deus disse a minha definição que ele encontrou. Trem dias antes dele chegar no monte, ele é ali no monte de monte, olha para o monte de que cai a chuva. Enquanto eu iria subir, adorarei e fortarei os alunos. Adão vai ter morrido e fortalecido, o Pai da Terra. Ele confiou o Deus que chamou a ele. Ele ia matar tudo dele em cima do monte. Eu creio. Lá em cima do monte. Calcutando na mão. Está com o Paulo. A lei acalmou. E sabe que fica preocupado? Olha para a lei de seu mar. O Pai da Terra está aqui. A lei é verdade. O povo é verdade. Mas, cadê o Pai da Terra? O Coração de Abraão? E diz, até a noite de uma maior sabedoria, olha para o seu filho de Deus, que Deus provirá o porquê do mal.